Música Os meus cumprimentos, o meu abraço, o meu muito bom dia. Bom dia. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero dizer que acho muito justa todas as reivindicações aqui colocadas pelo companheiro Luiz Cláudio com relação às reivindicações, mas eu queria aqui me reportar principalmente a questão do plano de carros e carreiras de remuneração dos agentes de combate às endemidas. A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 determina em seu artigo 39, parágrafo 1º, ainda que de forma indireta, a exigência de um plano de carros e carreiras e vencimentos dos servidores públicos fixados por lei que observe a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos carros componentes de cada carreira. Além de ser uma exigência constitucional, a existência e vigência de um plano de carros, carreiras e vencimentos dos servidores públicos e principais é medida administrativa necessária, pois traz grandes benefícios tanto à administração pública quanto aos seus servidores. primeiramente, o plano de carros e carreiras enquadra os servidores de acordo com suas funções e escolaridade, fazendo justiça àqueles que sempre se preocuparam com os estudos. E, segundo lugar, incentiva aqueles que, por qualquer motivo, não tiveram a oportunidade de estudar em época própria, possibilitando que, com o estudo, possam progredir na carreira e receber melhor remuneração. Em terceiro lugar, por meio de avaliações de desempenho, poderão os servidores avançar na carreira, sendo reconhecidos os que se dedicam ao trabalho e ao interesse público, tendo como prêmio uma melhor remuneração. Em quarto lugar, ganha também a administração pública e toda a população, uma vez que os servidores qualificados e com incentivos terão maior produtividade e corresponderão melhor aos anseios dos cidadãos, que são o fim de toda a sua atuação, tendo em vista que é para servir a estes que se dispõe o serviço público municipal. Diante do exposto, senhor presidente, Queremos aqui parabenizar o poder executivo, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito Austin Góes, que tem realizado ações importantes que buscam valorizar os servidores públicos municipais. Mas queremos que essas ações atendam a todos os servidores. E, infelizmente, o plano de cargos, carreiras e investimentos dos servidores públicos municipais de Calcaia, aprovado recentemente nesta Casa de Leis, não contempla, até o presente momento, os agentes de combate às endemias. Assim, sendo, solicito ao poder executivo, aproveitando a reestruturação administrativa que vem promovendo, contemple os agentes de combate às endemias com o plano de cargos e carreiras e investimentos. Fazendo, assim, justiça a essa importante categoria de servidores públicos do nosso município. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nenhum profissional, nenhuma categoria, tão bem conhece os nossos lares e as nossas famílias, como os agentes de combate às endemias e os agentes de saúde. São vocês os erros fundamentais entre as necessidades da população e os serviços de saúde oferecidos pelos municípios. Trabalhar nesta área é viver o dia a dia das comunidades, porque delas fazem parte e nelas desenvolvem o trabalho por meio de ações individuais ou coletivas. Realizam atividades de educação e promoção de saúde básica e de prevenção de doenças. Não devemos jamais esquecer que, mais que agentes de combate às endemias, esses cidadãos são agentes de cidadania, pois muito contribui para uma cidadania justa e digna do nosso povo e da nossa gente.